oi pessoal de todos beleza sou o rafa do canal rafa taekwondo eu vou fazer um vídeo de vocês treinamento treinamento contra chutes no chute taekwondo primeiro eu vou aquecer eu vou fazer um aquecimento de leve aquecimento bem prático e depois fazer os chutes lógico né e vocês que gostam do meu canal se inscrevem aqui em baixo e deixa um like ai pra fortalecer então vamos começar aqui o aquecimento é o seguinte vamos começar com com os corridinhas aqui de leve aqui os corridinhas de leve correr pra trás e pra frente vamos lá o lado agora o aquecimento final agora vou fazer uns pochinhos vamos lá 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 Sarah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Último chute, pulando. Tchau. E... Final. Tchau. Tchau, tchau.